A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, eu estava aqui, o Espírito Santo ficou falando, fala filha, fala, é urgente, é para um homem, homem, Deus te diz assim, ó, você quer tirar sua vida agora? Não tira, escute a voz de Deus, você vai escutar esse vídeo ainda esta noite. Homem, não faça isso, não tira sua vida, você quer tirar sua vida porque você está no mundo do crime e você está jurado de morte. Mas Deus te diz assim, ó, vou ser afastado da casa do Senhor, não faça isso, filho, filho, faça isso, aqui que eu vou te falar, entrega a tua vida em minhas mãos, volte, volte filho, volte e eu te guardarei. Não tire a sua vida, não tire a sua vida, Deus te fala, volte para Jesus, faça uma oração onde você está, volte para Jesus e Jesus vai te livrar. Esses que estão te perseguindo, não vão te ver, Deus vai te esconder, mas faça um conceito com Deus e diga assim, ó, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu volto para os teus caminhos hoje, faça isso, eu vou fazer também, Deus tocava o meu coração para fazer uma oração, homem, neste momento, por ti. Senhor, eu estou aqui, Senhor, em tua presença, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu estou aqui, meu Deus, em tua presença, ei, glória, aleluia, neste momento, Pai, estenda as tuas mãos, meu Deus, Jesus, sobre a vida, sobre a cabeça, sobre o corpo deste homem agora, Pai, ei, glória, aleluia. Envia anjos, Pai, anjos guerreiros, cai por terra agora, todo mal, toda ameaça, todo demônio assassino, bebedor de sangue, eu te repreendo agora, sai desta vida deste homem, você que quer levar a alma deste homem para o inferno. Senhor, seja queimada e quebrada agora as correntes da vida deste homem, dá o livramento, Jesus, para a vida deste homem, Pai, que esta oração, Senhor, alcance a vida deste homem. Rida e cantar a bagaia, aleluia, eu vejo o satanás tu dando o teu grito de derrota, irmãos, é forte, é forte aquilo que eu estou sentindo, irmãos, meu Deus, Jesus, que eu não brinco com as coisas de Deus, irmãos, a minha mão está paralisada agora aqui, irmãos, neste momento, e eu sinto fogo, irmãos, pegando fogo, ri, glória, aleluia. Dá teu grito de derrota, satanás, liberta este homem, Jesus, e guarde, esconde ele, Senhor, nesta noite, Pai, guarda ele debaixo das tuas potentes mãos, Jesus, rei, meu Deus, aleluia, glorificado, exaltado, seja o teu nome, Senhor. Irmãos, a minha mão está paralisada, irmãos, eu não brinco com as coisas de Deus, ô meu Deus, visita a vida deste homem, Senhor, cai por terra agora, potestade que quer levar a alma deste homem para o inferno, e dá o livramento e esconde este homem, Senhor, rei de cantarabagá, liberta este homem, Jesus, dos vícios, Pai, e faz, Jesus, este homem sair, Pai, do vício, Pai, das drogas, do vício de cigarro, da prostituição, da bebida, demônios que atormentam a vida deste homem, caiam por terra agora, em nome de Jesus, vai haver libertação, homem, na tua vida, e tu vai testemunhar para a honra e glória de Deus, mas faça este conserto, faça este conserto com Jesus, nesta noite, neste momento que você vê este vídeo, e Deus vai te dar o grande livramento e testemunha, para a honra e glória do teu Deus, você será um homem liberto, Deus vai te usar ainda nesta terra, recebe o livramento da parte de Deus, espírito maligno, não resistem, o poder de Jesus, o poder da oração, estamos em guerra, em nome de Jesus.